Há muitos anos atrás Tudo que eu tenho na vida Com a viola ganhei Muitas mocinhas bonitas Com a viola eu conquistei Eu não quero ser cabola Consegui com esta viola Tudo aquilo que eu sonhei No começo da carreira Meu pai, minha mãe me disse Meu filho, tome cuidado Ser artista é difícil Encontrei muitas barreiras Cantando fiz que caísse Hoje cantando alegro Meu pai e mãe na velhice A senhora aparecida Iluminou a minha vida Fazendo que eu subisse Esta viola de pinho Sempre tem me acompanhado No Brasil de ponta a ponta Vivemos de braço dado Esta viola me deu tudo Já não sou mais empregado Com ela eu descobri Um tesouro encantado Violinha barulhenta Minha grande ferramenta Que conforto tem me dado Sou um canário da terra A rádio é minha gaiola Onde nós canta contente Não tem nada que me amola Quando eu entro num catira Eu deixo marca da sola Meu pai já foi catireiro E eu recebi boa escola O nosso Brasil é grande É nele que nós se expande No braço desta viola Eu canto desde pequeno Junto com meu companheiro Tivemos a mesma sorte Somos dois irmão violeiro Nossa viola tá de nino De janeiro a janeiro Viajando pra todo lado E ganhando muito dinheiro É por isso que eu falo Quem canta de cras é gado E morre pobre no terreiro Com COVID no selar Com察ição Acabando tementially Um turno de trho Ficou Música Ficou